E a marra constrói os meninos de chava Meota só o buraco que é pra não raspar a placa E a ronda constrói os meninos de chava Transalp sem a rabeta com a traseira depenada Com a traseira depenada E a marra constrói os meninos de chava Meota só o buraco que é pra não raspar a placa E a ronda constrói os meninos de chava Transalp sem a rabeta com a traseira depenada E se eu virar no grau é problema meu Minha moto não é do ano mas não foi papai que deu E se eu virar no grau é problema meu Minha moto não é do ano mas não foi papai que deu Escuta aí e a marra constrói os meninos de chava Meota só o buraco que é pra não raspar a placa Vai vai e a ronda constrói os meninos de chava Transalp sem a rabeta com a traseira depenada Depenada Esse é o DJ Gu e eu não vou falar de novo Na trase-tase-tase-tase-produção O moleque tá um nojo E a marra constrói os meninos de chava Meota só o buraco que é pra não raspar a placa Vai vai e a ronda constrói os meninos de chava Transalp sem a rabeta com a traseira depenada E a marra constrói os meninos de chava Meota só o buraco que é pra não raspar a placa Vai vai e a ronda constrói os meninos de chava Transalp sem a rabeta com a traseira depenada Ó, e se eu virar no grau É problema meu Minha moto não é do ano Mas não foi papai que deu, entendeu? E se eu virar no grau?